Olá meus amigos mostra aí Aline como é que tá vindo flor para tudo quanto é lado pessoal hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre polinização de rosa do deserto mais um pouco dos resultados polinização de rosa do deserto quais serão os resultados das flores que vão aparecer é porque que é de que acontece isso porque que cria essas dúvidas porque geralmente né Aline a gente tem essa pretensão a gente faz cruzamento de flores especiais com flores especiais buscando ter um grande uma grande gama de possibilidades vou mostrar uma planta que eu acho que é bem legal ela tá bem polinizada e aí que a gente já começa o nosso bate-papo é o pessoal perguntou para mim quando cruza uma planta com a outra né como saber a cor das sementes que vão gerar o que que vai gerar essa semente aqui tem claramente uma planta que foi cruzada Aline cruzou uma flor simples né que é a matriarca aqui a mãezona que tem um desenvolvimento de caldex muito bom mostra aqui Aline desenvolvimento de caldex muito bom e a flor dessa daqui ó com tonalidades possivelmente mais escuras mais mais negras e essa daqui com certeza a Aline espolinizou com cores mais claras tem como garantir que vai sair escuro e claro Aline ahn não o pessoal mandou tô tentando responder as perguntas ó difícil demais tenho certeza é porque os antecedentes os os avós os antecedor antecedente antecedentes desculpa aí galera os antecedentes dessa planta tiveram outros cruzamentos também então ela pode herdar isso daí ou não então assim influência influencia muito nos resultados possíveis dessas plantas tá ficando ruim a imagem Aline deixa eu sair daqui que eu tô no sol né tá ficando sol direto vamos mudar o quadramento aqui é porque elas estão aqui buscando onde tem mais vagens aqui da nossa do nosso plantel e é aquela planta lá então assim semente de uma mesma vagem são plantas com flores iguais no futuro não necessariamente a gente não pode garantir isso então eu cruzei amarela com amarela eu posso dizer que vai ser todas elas amarela Aline não de jeito nenhum isso a gente já falou mas são perguntas que o pessoal vem fazendo ainda no nosso Instagram no nosso WhatsApp qual o nosso Instagram Wagner canal 70 da Floricultura fala para mim Aline que eu sempre me embolo Floricultura underline flores em casa e o seu Aline particular Aline Matiello canal show de bola e o meu WhatsApp galera pode anotar e mandar para mim algumas coisas se necessário for é 27 9 9 9 0 8 91 18 vamos lá fazer um outro mostrar outra coisa o pessoal perguntou as rodes da minha rosa do deserto tá com os pontinhos o que posso passar o que que é isso geralmente vamos lá mostra aí Aline as banderolas como é que tá aqui nós estamos quase terminando a festa de desmontar a festinha do Caleb né agradecer todo mundo que mandou os parabéns para ele também aqui a gente tem uma aqui ó uma rosinha essa daqui vocês conhecem ela do canal o frio pegou ela demais o que que pode ser isso daqui esses pontinhos pretos aqui geralmente geralmente é percevejo perce percevejo que veio aqui e furou pode ser outros insetos pode pode ser fungo pode também aqui provavelmente já é um fungo ó vai derrubar mesmo tá vendo ó não tem jeito de salvar algumas pegou foco não né Aline fazer assim fica melhor o que eu uso o que vocês costumam usar sempre para insetos e para fungos vocês não vão precisar inventar a roda o que vocês sempre usa que tá dando certo vocês continuam usando é essa daqui provavelmente com segura ainda e essa daqui também quase certeza disso mas essa daqui mostra de novo Aline essa daqui o fungo arrebentou ela já mesmo ó e nesse mesmo pé aqui por ele estar no chão aqui colocado de uma forma que é vamos dizer assim até meio relaxado né Aline a gente deixou elas aqui esses dias né a correria tá grande a gente pensa que poderia ter sido diferente a gente podia ter cuidado mais pelo menos melhorado o ambiente delas aqui atacou e atacou muito então assim é sementes pode gerar a mesma a mesma flor a mãe com o pai pode gerar a mesma flor pode gerar a mesma prole vamos dizer assim com flores iguais não pode não não é quase certeza que não vai acontecer por causa das genéticas anteriores mas a gente vai mostrar na prática ali também possivelmente nossas rosas ali tem algumas que estão abrindo que é de uma uma remessa só são flores parecida mas sempre tem um detalhe diferente essas que estão ali principalmente que estão com flor aberta são flores que a gente sabia que ia ser só pra cavalo não é isso Aline então tem flores mais mais singelas mais simples mas é fato que não são totalmente iguais quase nunca é igual uma outra vamos lá Aline mostrar o pessoal então a gente vai mostrar na prática aqui como que é isso mas eu queria falar ainda nesse vídeo já que a gente mostrou lá as vagens que estão caindo porque tem alguns fungos que atacam muito quais são os principais fungos da rosa do deserto entre eles a traquinose vem muito rápido a fusarium vem rápido podridão negra e podridão mole como combater geralmente com algum fungicida sistêmico o pessoal perguntou estou respondendo mostra aqui Aline da mesma vagem olha florzinha rosa perto dessa daqui que já abriu não tem tanta diferença entre elas é meu amorzinho o Caleb chegou aqui essa daqui é um pouco mais bonita tem uma borda um pouco mais é porque a imagem não fica tão bem um pouco mais arrocheada né na imagem ela ficou mais branca mas também é da mais ou menos da mesma espécie da mesma da mesma vagem ó essa daqui já vai virar dobrada ó ela tá meio fraca ainda mas tá se transformando aqui se Deus quiser vai ficar talvez até mais do que dobrada não dobrada mesmo pelo jeito aqui olha que outra aberta Aline ó tá vendo ó tava abrindo com dificuldade mas vai abrir provavelmente uma rosa dobrada simples e aqui ó a gente percebe ó que tá vindo todas elas ó todas elas no mesmo padrão ah Wagner então não compensa eu selecionar e fazer fecundação de flores com rosas do deserto com grande qualidade não a Aline me chamou atenção sobre isso né Aline tem sempre que fazer fecundação de coisa boa com coisa boa senão não há razão provavelmente se você não fizer isso não vai sair rosas novas que vão entrar no mercado aí eu e Aline aqui a gente sempre faz coisa boa com coisa boa no mínimo no mínimo vai dar caldex interessante no mínimo vai ter crescimento favorável vai ter um desenvolvimento muito rápido olha o padrão que tá essas mudas aqui um padrão legal estão crescendo rápido mesmo que tá saindo a maioria simples a maioria mesmo que é dobrada aqui na nossa região é uma flor ainda um pouco teoricamente simples aqui pra nossa região mas a gente não pode perder o comprometimento de fazer fecundação com flores boas com flores com flores interessantes com genéticas boas com genéticas boas né Aline vai menininhozinho dá um tchau pro pessoal então tchau 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 beijo pessoal fiquem com Deus meus queridos amigos aí isso aí meu filhão vamos pra casa? pessoal minha casa tá ali e aí a gente vai lá brincar um pouquinho né papai é isso